Olá, minha irmã e meu irmão Tabonhas. Estamos aqui mais uma vez para falar com você de mais uma conquista para o povo de Mons. Tabosa. Não sei se você se recorda, mas em dezembro do ano passado, mais precisamente no dia 30 de dezembro, nós estivemos em uma reunião com o Superintendente Estadual do Banco do Brasil, ali em Fortaleza. E iniciamos uma conversa a fim de que a agência voltasse com um numerário aqui no nosso município. Graças a Deus, há alguns dias recebemos também o telefonema do deputado federal Mauro Filho, que encampou conosco essa luta, nos dando a notícia de que o banco já tomou a decisão, na sua superintendência, de voltar à agência de Mons. Tabosa com o numerário. O banco já está fazendo os preparativos, já pediu toda a estrutura necessária para que o banco de Mons. Tabosa volte a funcionar com o numerário. É mais uma conquista para o nosso povo, para a nossa gente, construindo a terra de todos nós. Muito obrigado e Deus nos abençoe.